Então, você ainda quer ser o engraçadão? Não pode me machucar. Sabe disso, não é? Eu posso fazer o que eu quiser. Não tem ninguém vendo. É só você e a gente. Você sequer sabe o que está acontecendo. Não é? Não é? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Não tem ninguém. Me tira daqui Batman, precisamos chegar até o espanto. Ah, vire-se. Quem é você? Você não faz ideia mesmo. Não é, Bruce. Jason, mas você morreu. Espero que a gente fique bem, morceguinho. Mas eu posso ter te contado uma mentirinha. Mas olha só pra esse menino. Você mandou bem, nós mandamos bem. Pode ficar orgulhoso. O que foi? Tá sem palavras? Eu esperava mais. Tô chateado. O Coringa me enviou o filme. Eu vi quando ele te matou. Não ouse mentir pra mim! Quanto tempo esperou pra me substituir? Um mês? Uma semana? Eu confiei em você! E você me abandonou pra morrer! Não foi o que aconteceu. Você sempre me disse, Bruce. Foque no que você quer conseguir. E vai acontecer. Bom, quer saber o que eu quero agora? Quero você, morto. Não pode se esconder de mim! Eu vou te encontrar! Eita porra! Cara, travou tudo aqui o bagulho. Tem que sair de novo no jogo. Puta merda! Nossa, eu tinha dado 3 minutos de gravação. Ah, não. Ninguém merece. Ah, galera. Tá difícil. Tá travando muito, cara. Sei que o B.O. tá dando. Vamos! Vamos! O Jason está em posição de atirador. Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa. Ainda consigo ouvir ele rindo. Ele ainda tá na minha cabeça! Ainda consigo ouvir ele rindo. O seu fim chegou, Cavaleiro das Trevas! Jason, posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar. Você não é o único que possui ajudantes! Tudo muito quieto! Situação! Protege! É, aqui também. Beleza, fiquem firmes! Estamos prontas! Ah! O que é aquilo? Perdi! Vou atirar nele e ver o que aconteceu! Conhece também do sinal de novo! Droga! O sinal sumiu! Ele pode estar em qualquer lugar! O que aconteceu? Tem alguma coisa lá embaixo! Por enquanto, nada! Tem algo se mexendo lá embaixo! Tá vendo ele! Não andai de baixo! Você não vai fazer isso em mim! Falta o barcel! Atrás dele! Ele já era! Pegamos ele! Caramba, velho! Tá foda, hein, louco! Isso é justiça! É o que você merece! Você não é o único que possui ajudantes! Você não é o único que possui ajudantes! Algo perdido! Algo perdido! Você não é o único que! Até a próxima! Algo perdido! Algo perdido! Não sou mais seu ajudante, eu cresci! Péssima ideia, Jason me verá. Você tem ideia do que o Coringa fez comigo? Os joguinhos que ele fazia? Isso é misericórdia perto do que ele fez comigo! O Coringa te afetou! Eu sei como é isso! Não finge que entende! Você vai morrer ainda! E vai doer! Preciso sair pela porta corrediça antes que soltem o gás. Usando carga termoparica! Está numa dorzinha, Batman. E aprendi com o melhor. Mas você não pode machucar. 3, 2, 1... Queima, Batman! Blindagem de bloqueio óptico. Seus sensores não funcionarão. Use seus olhos, Batman. Sem lembrar como é que se faz isso. Está tudo tudo bem? Eu peido alguma coisa? Jason vai me ver chegando. Preciso ficar logo abaixo do seu ponto de observação para derrubá-lo. Não desta vez, Batman. Sem o Caboço você está perdido. Não pode ir com a gente, Batman. O Cavaleiro está do nosso lado. Aposto que ele está assustado. A gente e o Cavaleiro? Ele não tem chance! Quanto tempo faz que está caçando sem o Caboço? O Morcego mordeu a isca. Se espalhem! Calma, ele não tem chance nenhuma! Troca o Cavaleiro do nosso lado. Põe o pescado! O Andrade está subindo! Andrade ele! Ah! 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 A gente está vendo ele! Alvo perdido! Se espalhem! Olha, seu viz se machucou! Não dá pra ajudar ele agora! Temos que se espalhar! Para se vingar! Vamos checar o cara que o morcego apagou! Coitado! O seu fim chegou, Cavaleiro das Trevas! Jason vai me ver chegando. Preciso ficar logo abaixo do seu ponto de observação para derrubá-lo. O Jason está em posição de atirador. Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa. Você não vai vencer. Não desta vez! Desista, Robin! Não me chame assim! Não é quem eu sou! Não tenho medo de você, Bruce. Para mim, você não é uma lenda. Não! O Jason vai me ver chegando em seu planar para entrar lá. Preciso me manter no chão e ficar sem ser visto. Tudo o que o Coringa fez foi por sua causa. Ele me arruinou só para se provocar! Finalmente, eu vou te ver morrer! Você não é herói nem salvador! Você me decepcionou e agora vai fazer o mesmo com o Goddard! Não tem de mim! Ah, troca. Agora estamos quites, Bruce. Não tenho medo de você, Bruce. Para mim, você não é uma lenda. Péssima ideia. Jason me verá. Sabe onde o Coringa me prendeu? Eu estava tão perto! Não pode se esconder! Não de mim! Ah, que é? Não consegue me encarar? Apareça! Você é o Robin, Jason. Não o que ele fez de você. Para! Para de falar comigo! Você fez isso comigo? Você fez isso comigo? Desculpe. Você me deixou apodrecendo em uma ala de Arkham por mais de um ano! Como ele, não é tarde demais. Podemos resolver isso. Juntos. Alfred, aqui. Encontrei o Jason. Perdão, senhor. Acho que ouvi mal. Entendi que o senhor disse que encontrou o Mestre Todd. Você ouviu direito. Meu Deus, ele está bem. Não. Não está nada bem. Então, acho que chegou o fim do Cavaleiro de Arkham. Ele mesmo que escolheu esse nome, sabia? Que criativo. Qual é o melhor lugar para deixar um homem louco, se não o hospício? Eu sinto falta desse lugar, você não. Vai saber. Talvez a gente acabe voltando para lá um dia, né? Precisamos ir até o telhado. O espantado está lá. O que aconteceu? Foi atrás do Crane. Foi apanhado. Jim, lamento muito pela Barbara. Não. Vamos acabar logo com isso. Doideira. Imaginei que o Cavaleiro de Arkham fosse o... Cuidado. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem, Jim? Já estive pior. Jim, eu só queria dizer que trabalhar com a Barbara foi uma honra. Não. Mesmo se soubesse o que ela estava fazendo, não teria como impedir-a. Teimosa como seu pai. Corajosa. Sabe, você vê muita coisa nessa carreira, muita dor, sofrimento, mas nunca esqueci quando ouvi o depoimento de um garoto de oito anos que testemunhou a morte dos seus pais. Você foi gentil, Jim. Eu pensei que nunca teria chance de te falar isso, de pedir desculpas. Não precisa. Somos iguais, Bruce. Faremos qualquer coisa pela nossa família. Vamos. De joelhos, Crane. Agora. E no fim você conseguiu. Devo admitir, no entanto, que cheguei a duvidar disso. Eu não vou pedir de novo. E eu não estou falando com você. Está na hora. Na hora de quê? Jim? Desculpe. Era o único jeito. Quero falar com a minha filha. Bárbara, você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte. Vamos sair. Sim, senhor. Está na hora das pessoas de Gotham verem quem realmente é seu salvador. Um homem. Só um homem. Desprovido de esperança. Traído por seus amigos. Morto de medo. Deixe aí. Vocês dois têm papéis a seguir. Temos um acordo. Caralho, a mulher está viva, pô. Onde eu entendi o seu maior medo. Ficou fácil de controlar. Você se culpa pela situação dela. Você precisa protegê-la. Mas sabe bem lá no fundo que inevitavelmente vai falhar algum dia. E com esse medo, você é meu. Pense cuidadosamente no seu próximo passo, comissário. A vida dela depende disso. Pai! Não! Você achou que eu queria ele morto? Você achou que isso salvaria sua filha? Você sabe o que acontece quando um homem se recusa a ser controlado pelos seus medos? Ele precisa encará-los. Não! Me leve! Por favor, não é ela que você quer. Me leve! Você não me assusta! É normal ter medo. Você está ferida. Papai não te matou? Ele sabia o que estava fazendo. Ali! Para onde estão levando ele? Eu estou no barco. Cara que loucura! Esse jogo é muita loucura. Cadê o Batmóvel? Foi destruído. Não submetido. Luzes Estejam do K7. Não submetido. Acabou! Não! Acabou! Ah! Eu já especializa. Não submetido. Não submetido. Não submetido. Não submetido. Sinto completo de melhorias, inclusive um novo gerador de armas. Cascavel dupla desativado. Cascavel dupla batido. Ele acabou com o cascavel duplo. Cascavel diamante destruído. O cascavel dupla atingido. Aliados sendo atacados. Alvo alvo foi atingido. Vou matar ele. Você vai acabar perdendo. É inevitável. O espantalho vai matá-lo, não é? Não enquanto ele puder usá-lo para chegar até mim. Ah, que cavalheiro. Lembra de quando você me carregou assim? Eu não. Porque eu estava morto. Vamos acomodar você na delegacia. Vamos encontrar seu pai. Bárbara, o espantalho me manipulou. Vi você morrer. Ele usou gás, Bruce. Não precisa se preocupar com a gente. Nem se sentir responsável. Lutamos com você. Não por você, tá? É bom ter ela de volta. Não posso deixar o pátio móvel. Tenho que levar o horário. Cash, encontrei a Bárbara. Estou levando ela para a prisão. Ela está viva. Graças a Deus. E o Gordon? Ele foi capturado pelo espantalho. Você só pode estar brincando. Vamos pegá-lo de volta, Keith. É o Dordman! O cara tem um tanque! Meu Deus! Tira a gente da Keith! Essa operação deve custar mais do que alguns países gastam valor. Cadê o time? Ele está bem? Deixei ele no estúdio de cinema. Ele está bem. Bárbara! É ótimo ver você! Olá, Aaron. Já faz tempo. Bárbara vai dar uma ajuda aqui. Você é quem sabe. Ela trabalha para você agora? O que eu estou falando? Todos trabalhamos, né? Eu estou falando. Vejamos. Primeiro, se comunicar com o computador da torre do relógio. Deviam melhorar esses computadores. Ok. Entramos. Troca. Os homens do espantalho já estão lá. Estão tentando invadir a sala do servidor e copiar os dados do computador central. Não dá. A milícia está bloqueando o acesso. Perdemos a conexão. Precisamos dos dados. É o único jeito de achar meu pai. Eu cuido disso. Não vá para lá. Estão prontos para você. Estou contando com isso. Todos esses anos e eu ainda tenho uma quedinha pela Bárbara Gordon. Felizmente, não tem a ver com o que eu tenho entre as vértebras. Sinto muito, Kirk. Mas este é o lugar certo para você. Eu só queria ajudar as pessoas. E matei a única coisa que eu amava. Não foi você quem fez essas coisas. Acredito que nunca quis machucar ninguém. Mas eu fiz. Nada pode mudar isso. Sou uma aberração. É um monstro. Deveriam me deixar apodrecer aqui. Acabei de pensar que o Kirk não teve escolha. Mas você realmente escolheu ser um rato voador. Genial! Está cheio de bombeira aqui. Não se preocupe, Batman. Bárbara está segura. A torre do relógio é toda sua. Acha que foi esperto trazer a garota para cá, Batman? Poderia muito bem matar... Manda eles para o inferno, Batman. Rápido, dire antes que eles... Desculpa, Batman. A gente não tocou em nada. Está bom, cara. Tem problema não. Se quer saber, ele pode estar morto. Manda o Batman destruir o tanque do dispositivo. Ele estava lá dentro. Será que a identidade secreta do Batman... Você vai para a cadeia, Lynx. O espantalho me prometeu, Gotham. Um pavio para minhas chamas. Isso é vingança... Por ter me abandonado naquela ponte, Batman. Vou te transformar em cinzas. Isso mesmo, Batman. Continua me perseguindo. Vai queimar mesmo. Você nunca será tão quente quanto eu. Vou fazer sua pele crepitar e corrar. Deixe que o fogo te envolva. Resiste e queime. Você não pode me deter, Batman. Só sobrarão as cinzas de costas ao amanhecer. Que loucura, cara. Mais um encontro com o vagalume, senhor. Atacando outra vez os postos dos bombeiros. Pode ser que ele encade o trabalho como algo pessoal. Monitore os outros postos, Alfred. Me avise quando ele atacar. Você acha que a escura está aqui agora? Daqui a pouco, estaremos todos infectados por uns. A Wayne Enterprise tem que se preparar para visitas bem hostis. Vamos preparar, gente. Armas guiadas estão ativadas. Ele não vai chegar perto daqui. A gente acaba com ele. A torre do relógio é uma das bases dele. Ele vai ter que passar por aqui. Só se ele quiser ser morto. Talvez isso seja demais para ele. Ele pode querer um favor da gente. Ele é burro demais para isso. Acha que pode vencer. Todas essas coisas de computador, para que servem? E aí? zinhe. Hum, hum, hum. 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 Hum, hum.